Olá pra você que acompanha o canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Lanceiros da Índia, de 1935. Infelizmente, esse título que a gente vai analisar a partir de agora é muito menos conhecido do que vários outros de sua época e que a gente está conversando aqui do ano de 1935. E isso é realmente uma pena. Ele acabou ficando muito apagado pela ação do tempo e as cópias são bastante difíceis de serem conseguidas e as que ainda existem não tem lá uma qualidade muito espetacular. Na minha opinião, no entanto, esse filme merece muito mais crédito do que o que lhe é normalmente concedido até mesmo pelos estudiosos e historiadores do cinema e inclusive pela academia. Ainda que ela tenha indicado o trabalho em sete categorias, um número bastante alto inclusive para aquele ano, ele só foi reconhecido na categoria de melhor assistente de direção, que por sinal nem existe mais. O roteiro desse trabalho acompanha a atuação de três oficiais do ex-presidente. Esse texto, por sua vez, foi baseado em uma história real vivida pelo major Francis Yates Brown, que viveu na pele os fatos registrados em forma de ficção pela película e escreveu um livro sobre o tema, que inclusive foi muito bem avaliado e vendido na época. O filme foi lançado apenas cinco anos depois do livro e trouxe o ator Gary Cooper representando a história do major, que no caso do filme é caracterizado pelo nome Alan McGregor. Bom, logo no início da história, McGregor se vê obrigado a receber dois novatos ao regimento. O primeiro deles é o tenente John Forsyth, interpretado pelo ator Franco Tone, e que inclusive também está presente de forma muito destacada no filme O Grande Motim, que a gente ainda vai analisar aqui no canal. E o outro é o tenente Donald Stone, interpretado pelo ator Richard Pomwell, e que, por sua vez, é o filho do comandante de todo aquele regimento, o Coronel Stone. Ocorre que, ao contrário do que poderia ser plausível, o Coronel Stone não dá nenhum tipo de tratamento diferenciado ao filho, até para não levantar suspeitas de favorecimento e de nepotismo. Tudo o que ele não queria é ser acusado de falta de ética ou de parcialidade no tratamento dos seus subalternos. E esse é apenas um dos vários elementos humanos que vão sendo apresentados ao espectador ao longo do roteiro. E aqui eu acho, inclusive, muito importante pontuar o seguinte. Em um ano onde grande parte dos filmes indicados na categoria principal estão necessariamente relacionados a algum gênero clássico da era de ouro de Hollywood, esse é um filme que pode ser considerado um ponto fora da curva nesse sentido. Lanceiros da Índia não pode ser categorizado como um representante clássico de nenhum gênero desses que a gente está estudando nos últimos vídeos. Muito mais do que um simples filme de guerra categorizado sob um gênero específico, na realidade aqui a gente está tratando de pessoas, de oficiais e todos os valores que estão à sua volta. E são vários os valores que cercam aqueles homens. Além do nepotismo, o filme também trata de questões como o patriotismo e as arguras da guerra. Mas atenção, não existe uma romantização dessas situações como a gente cansou de ver em muitos e muitos filmes de guerra ao longo das décadas. Os conflitos e a maior parte dos acontecimentos, inclusive, se passam nos bastidores do conflito, com foco nos dramas humanos e nos nossos personagens. A gente, como espectador, acaba tendo uma relação muito mais íntima com todas as questões internas de cada personagem que nos são apresentadas ao longo das sequências, do que com o conflito de uma forma mais ampla e que seria esperado de um filme de guerra clássico. Eu diria, inclusive, que se não fosse pela batalha final, que é bastante grandiosa, barulhenta, com um número bastante elevado de figurantes, seria até mesmo difícil categorizar esse filme como um representante clássico dos grandes estúdios pelos demais atributos dele. Bom, e essa humanização das questões colocadas pelos personagens acabou fazendo o filme ser extremamente bem recebido pela crítica da época. Ele chegou a vencer alguns prêmios importantes de críticos e, é claro, foi muito bem referenciado em diversos periódicos. A gente tem, inclusive, a abordagem de algumas questões que eram bastante sensíveis para a época, como a espionagem, a alta carga de pressão psicológica que recaía sobre cada um dos oficiais e até mesmo o tema da tortura, que pode ser considerado ousado para a época, mas, por outro lado, pode ter chocado os mais conservadores. Dessa forma, o filme deixa de ser literal para explorar as batalhas do ponto de vista mais bélico e passa a ser muito mais introspectivo, questionando os valores internos de cada um daqueles que participa de uma guerra. São várias as cenas marcantes e alegorias feitas pelo roteiro, mas tem uma sequência que me agrada muito. Ela acaba acontecendo a partir do momento em que uma serpente invade o acampamento onde estavam os homens, atraído pelo toque da flauta de Forsyth. A aproximação daquele animal peçonhento e todo o perigo que ele carrega acaba fazendo uma analogia muito eficiente com toda a situação vivida por aquelas tropas. Afinal de contas, por mais que pareça que a situação está tranquila, sob controle, que eles não precisam se preocupar demasiadamente, eles estão, na realidade, em meio a um conflito muito grave. O ambiente ali é extremamente hostil e eles têm que lidar constantemente com o perigo e com o imponderável. Mais ou menos o que é enfrentado por Forsyth nesse caso específico. E essa cena, inclusive, deu muito o que falar na época de lançamento. Resumindo, Lanceiros da Índia é uma pequena pérola escondida pela história, infelizmente. Um filme que é muito mais alegórico e que sabe trabalhar muito bem com as analogias do que necessariamente um entretenimento puro. Claro que por ser produzido por um dos grandes estúdios de Hollywood na época, a Paramount, a gente tem aí vários elementos que confirmam a grandiosidade das sequências. Os cenários são bastante amplos, as batalhas contam com um grande número de elementos, tiros, explosões, animais de cena, figuração e aí por diante. Tem, inclusive, algumas sequências filmadas na própria Índia, mas a força do trabalho não está nem de longe relacionada com o tamanho e a grandiosidade dessa produção. É o bom desenvolvimento do roteiro, os diálogos bastante apurados, a atuação bastante competente do elenco e a direção segura de Henry Hathaway que fazem dele um trabalho notável. Hathaway, por sinal, foi indicado ao Oscar de melhor diretor por esse trabalho e foi a sua única indicação na história. Entre os títulos importantes que ficaram a seu cargo nas décadas seguintes, está Bravura Indômita, de 1969. Pouco conhecido, menos repercutido, mas não menos virtuoso. Aliás, muito pelo contrário. Se fossem apenas cinco os indicados nesse ano, certamente Lanceiros da Índia seria um dos filmes que eu selecionaria para essa lista final. Assista que você não vai se arrepender. Ever the faith endures, England, my England. Take and break us, we are yours, England, my own. Life is good, joy runs high between English, earth and sky. Death is death, and we shall die to the song on your bugles blown, England. To the stars on your bugles blown. E depois de assistir ao filme, volte aqui no canal e use o espaço aqui embaixo para concordar ou discordar de mim em relação a essa crítica. Também não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo e, é claro, de se inscrever no canal do meu tio Oscar. A gente segue conversando sobre os filmes indicados pela Academia em 1935 para falar de Vamos Vamos à América, um título que também é pouco conhecido daquele ano. Tá imperdível e eu espero você aqui.